Pois é, só pra lembrar, aqui na Feira de Mucambu, Mucambu, hoje em dia 29, tudo bem, senhor? Tudo bem. O que tem de novidade aí? Tudo bem. Tem muitas coisas de novidade aqui, pedra de cartão, carregadores, consertando celulares, notebook e etc. Que legal. Quanto é o nome, senhor? Reginaldo. Reginaldo. Olha só que legal aqui, você quer ouvir o Roberto Carlos, um piseiro aí, ó. Tem aqui o fone de ouvido, né, pra você curtir aí sem atrapalhar os outros, né? Olha só que interessante. Tem rádio, alô, tem rádio pra você ouvir a rádio FM. Tudo bem, senhor? Tudo bom, né? O que tem de novidade aí? Rapaz, tem muito rádio, tem muito reparo que a gente faz aqui. Ah, você também conserta? Conserto, notebook, computador. Que legal, ele tá aqui, entretido aqui. Pois é, obrigado, é qual o seu nome? Matheus, Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Obrigado aí, senhor Reginaldo. Obrigado, que bom. Aqui também no cartão de débito, crédito aqui, parcela, pois é. Estamos aqui, ó, a LTV tá mostrando aqui na Feira de Mucamba, hein? Hoje é 29 domingo, destaque e porte. LTV é pra você.